Meus irmãos, eu fiquei muito contente, aliás, estou muito contente com a iniciativa do Léo, nosso irmão Léo, criou esse circuito maçônico, ele é muito legal, estiveram aqui no nosso hangar batendo papo, conhecendo, aliás, esse tipo de iniciativa tem que ter mais, isso é muito importante, nós temos que nos unir, os bons precisam se unir, quem tem a linha de pensamento, que quer um Brasil melhor, quer uma sociedade melhor, principalmente nós, a nossa entidade, nós temos que fazer isso, não adianta ficar só na loja, seguindo o ritual, acho legal, muito bom, precisamos disso, mas a nossa loja é como se fosse uma academia, vamos lá, treinamos, criamos o direcionamento e tem que ser aplicado aqui no nosso mundo profano, então essa ideia é muito boa, circuito maçônico é legal, é ótimo, que saia outras ideias, aliás, meus irmãos, temos que fazer alguma coisa, nós precisamos melhorar o nosso país, você vê exemplo de outros países como os Estados Unidos, por exemplo, onde tem uma linha de conduta, aliás, lá a maçonaria é muito importante, fez um papel muito importante, nós temos que nos fazer presente, está na hora do nosso país, da nossa sociedade ser levada, ser conduzida por pessoas que querem o melhor para o país, que querem o melhor para a família, enfim, que querem uma sociedade melhor, então parabéns pelo circuito maçônico, que apareçam outras ideias iguais a sua, meu irmão, parabéns!